Música Nunca mais você vai jogar embalagem de pente de ovos fora, é isso mesmo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma super dica incrível que você consegue fazer aí se você mora em casa, mora em apartamento e você vai se surpreender. A primeira coisa que você vai precisar vai ser de 1 litro de água e apenas 3 gotinhas de detergente. Tem que ser detergente neutro, ok pessoal? Essa mistura aqui eu vou explicar para vocês mais à frente o que ela vai ajudar no nosso processo aqui. Então eu acabei de misturar aqui muito bem 3 gotinhas de detergente em 1 litro de água. Você pode colocar aí no seu borrifador de preferência, ok? Música Nesse borrifador aqui eu tenho que bombear ele um pouquinho para dar pressão, pois esse é o sistema dele. Mas se você tiver o outro borrifador não tem problema, pode ser qualquer tipo de borrifador. Lembrando pessoal que eu vou deixar no final do vídeo uma super dica aí só para quem está no final, que é uma surpresa incrível para vocês também. Eu estou aplicando aqui essa solução que a gente acabou de fazer aqui em toda a bandejinha, está vendo? Mas por que você está aplicando essa solução aí? Pessoal, se você colocar a terra crua em cima da bandejinha, o que vai acontecer? Ela vai sugar toda a água da terra e isso vai atrapalhar o desenvolvimento das plantas. O detergente é interessante porque ele vai deixar a bandeja mais permeável. Márcio, permeável? O que é isso? Vai deixar a bandeja mais suscetível à umidade e à transferência de líquidos. Então, dessa forma, a minha terra vai ficar protegida para ela não ficar ressecada. Além disso, quando eu fizer a rega, esse material não vai represar essa água para ficar empoçando e vai manter a umidade em cada pocinho de uma forma que favoreça o melhor desenvolvimento das mudinhas. Olha que incrível pessoal, as sementes de alface aqui do cantinho de casa. Pois é, lindas demais, né? Então, eu sempre colho as sementes aqui do alface do cantinho de casa para me plantar várias vezes. Então, eu tenho semente de alface para me plantar o ano inteiro e sempre eu gero novas mudas para eu poder ir e poder colher a alface delicioso aqui no cantinho de casa. Em cada pocinho desse, você pode colocar uma semente, duas, três ou quatro sementes. Não tem problema. Agora eu vou guardar as sementes para eu poder usar mais tarde. Olha só como que ficou pessoal. Então, um grande erro das pessoas aí é que as pessoas às vezes enterram a semente profunda demais. O que você tem que fazer? Igual eu estou fazendo aqui, você vai colocar uma finíssima camada de terra em cima da semente, pois isso vai favorecer muito a germinação delas. Você vai ter que colocar a sua bandejinha aí no local com bastante claridade. Após apenas sete dias, olha que coisa incrível pessoal. Olha como é que a bandejinha fica linda. Lembrando que você pode fazer muda de várias plantas, pimentão, morango, pode fazer muda aí de alface, de tomate, que não tem problema. Olha só que dica incrível que você vai conseguir fazer aqui. Olha o meu vaso, como é que ele é lindo pessoal. Ele foi feito com pedrinhas. Olha que coisa maravilhosa. Logicamente tem que ser um lugar muito bem iluminado. 15 dias depois, olha como que a muda de alface ficou vigorosa, ficou linda, ficou maravilhosa e fica um charme. Se você tenha gostado dessa dica maravilhosa aí para você fazer mudas na sua casa aí, é super útil. Você consegue fazer mudas de várias plantas ao mesmo tempo, não tem problema. Não se esqueça que aqui no cantinho de casa tem vídeo novo aí toda quarta-feira e todo sábado às 10 horas da manhã. É isso mesmo. Então espero que você dê força para o canal aí. Participe sempre dos vídeos e não se esqueça de compartilhar essas dicas aí, pois eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. E se você está aqui me assistindo até no final, deixe nos comentários aí para mim. Márcio, eu estou aqui até o final para me saber quem que você é, pois eu não vou me esquecer de você. Então aquele abração para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!